Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 1, Palmeiras 0, que acaba de acontecer na Arena do Tricolor. Exatamente isso que eu estou colocando no título. Mesmo com tensão, uma injustiça com arbitragem, vários jogadores que estavam apagados, o Grêmio soube ser inteligente, estratégico e bateu o Palmeiras, muito por conta das estratégias do Renato, do time, de um jeito de, olha, os caras são melhores do que a gente, vamos lá, na qualidade e no talento, o Palmeiras é melhor, mas dá para ganhar na inteligência, na capacidade de jogo. E foi isso que o Grêmio fez, uma vitória basicamente do tamanho da Arena, do tamanho da campanha dessa temporada. O Grêmio volta à terceira colocação, está a 8 pontos do Botafogo, mesmo que o Botafogo tenha uma rodada a menos. Eu não acredito em título, mas para quem quer ficar bem posicionado como o Grêmio quer e está neste momento, é um baita de um resultado. Gente, olha só, o negócio é o seguinte, o Renato apostou no mesmo time basicamente que bateu o Corinthians, ou que jogou contra o Corinthians, poderia ter batido com aquele pênalti e tal, fez uma boa exibição com alguns erros pontuais, sem o Kahneman, é verdade, que teve que jogar o Bruno Alves ali, o Kahneman está suspenso, e com o João Pedro na lateral direita. Mas se a gente pensar, tirando essas duas exceções, que obviamente mudam um pouco o time, mas não tanto, o Renato usou o mesmo time restante, no intervalo tirou Natan e Cristaldo, que estavam apagados, e coloca Ferreira e Galdino, para tentar a mesma solução estratégica, não dá tão certo, e ainda com alguns minutos do segundo tempo, ele tira o João Pedro Galvão e bota o André Henrique. Todas as soluções que ele tinha usado contra o Corinthians. Como tinha dado certo contra o Corinthians, ele repete a dose contra o Palmeiras. Mas além da verdade, o Grêmio faz um jogo com o Palmeiras, que assim, o Palmeiras é muito melhor, o Palmeiras tem mais de 60% de posse de bola, tem mais do que o dobro de finalizações do que o Grêmio durante a partida, muito mais passes trocados, eles dominam. Só que o João Pedro, que eu não entendi até agora porque o Renato insiste em dizer que fazer revezamento de lateral, botar ele e o Fábio, os dois são no mesmo patamar, não são. O João Pedro, nessa temporada, não estou falando da temporada, nenhum é melhor do que o outro, um é bem melhor que o outro. O João Pedro é bem melhor. O João Pedro pega uma bola, tabela com o Diazante, recebe ela de volta, tabela com o Suárez, entra na área e faz o gol. Faz o gol do 1x0, que dá um protagonismo para o Grêmio no placar. Se não naquele momento o Grêmio era dominante e tal, mas assim, o Grêmio vai lá e faz o gol. E a partir daí soube sofrer, porque assim, o Grêmio, a partir do momento que faz o seu 1x0, tem assim, pouquíssimas outras chances, tem uma chance aos 28 da segunda etapa com o André Henrique e basicamente vai se defendendo, se defendendo, se defendendo. E cara, eu não posso criticar isso do Renato porque assim, gente, o Palmeiras é muito melhor. Se o Palmeiras quiser, o Palmeiras vai naturalmente ganhar de qualquer outro time do Brasil. Tirar, sei lá, exceção a Flamengo. Nenhum Atlético Mineiro hoje eu acho que está nessa situação. Mas o Grêmio vai lá, faz o seu 1x0. É verdade que começa a recuar demais. Ainda no primeiro tempo o Renato fica indignado porque o time está recuando muito. Isso precisa ser dito. Mas tem um goleiro, por exemplo, como o Gabriel Grêmio, que começa a atacar tudo. O Grêmio pega nas horas vagas um chute, por exemplo, cara a cara com o Rafael Veiga. Frente a frente com o Rafael Veiga. E ele começa a defender, defender, defender. O Grêmio se segura do jeito que pode. Por conta do Grêmio, que acho que não merece mais nenhum tipo de hate ou crítica ou dúvidas sobre tudo que ele fez. E claro, o Soares. Bom, o Soares não fez uma partida genial, mas o Soares deu uma assistência para o gol do... Para o gol do João Pedro e quase deu essa segunda que eu estava relatando aqui do André Henrique que a gente vai falar. Então assim, o Grêmio tem alguns protagonistas que sustentam esse jeito de jogar. Mas o grande lance foi a doação. O grande lance foi os caras entendendo o seguinte, ó. Palmeiras é melhor, nós vamos saber jogar. Isso também faz parte do jogo. Isso também faz parte de uma campanha vitoriosa. Mas assim, gente, eu não posso me furtar aqui de dizer para vocês. Vários, diversos jogadores apagados. Se não, vejamos. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro apagado. O primeiro que eu acho que não brilhou tanto como já brilhou. Vídeo Assante, não é de agora. Talvez o sistema com três meias ali está predicando um pouquinho ele. Mas vamos colocar aqui. O Natan fez 25, 30 minutos bons contra o Corinthians. Desta vez nem isso. Ele, se eu pegar Natan, Cristaldo e João Pedro Galvão, eu vou chegar à conclusão que o Soares morre de fome. Porque assim, os três caras que deveriam levar a bola redonda para ele completamente apagados, sem brilho. Se eu tentasse te mostrar algum lance de protagonismo desses três jogadores, eu vou falhar miseravelmente porque eu confesso que eu não lembro nenhum lance de protagonismo de nenhum dos três. Sabe que seja, assim, extremamente interessante. Eu insisto, o Soares, e eu sei que o Soares, ele é diferente, tem que ser cobrado diferente, até porque ele ganha para isso, ele tem carreira para isso, ele tem repercussão para isso. Mas assim, o Soares, ah, não fez a partida mais brilhante, nem perto disso. Não foi o melhor jogo dele? Oh, absolutamente não. Se a gente pagasse o ingresso para ver o Soares, o Soares ainda não ia querer ver essa atuação, tem todas as outras tão maravilhosas assim que ele já fez. Mas, pois é, deu uma assistência. Ele foi importante. Agora, Cristaldo, João Pedro Galvão e o próprio Natan, que até agora não justificou a que veio. Tanto que o Renato faz as substituições, e são as mesmas que ele tinha feito antes contra o Corinthians e tal, tal, tal. E essa, perdão, é a lista de jogadores apagados do Grêmio. Mas, presta atenção numa situação, o André Henrique entra no segundo tempo na vaga do João Pedro Galvão. É a mesma substituição no Corinthians, o Renato usou as mesmas estratégias. Só que ele recebe aos 28 segundos do tempo, o Grêmio está lá atrás, o Soares recebe uma bola e vai no contra-ataque, dispara um cara na esquerda, dispara ele na direita. E aí eu pensei, tá, o Soares está com a bola. Tem duas opções e ele vai escolher a melhor, porque é o Soares, se fosse o contrário, a gente ia ficar, né, quantas vezes alguém arrancou com a bola e o Soares está bem posicionado, o cara não consegue, não atina colocar a bola para ele. Mas eu disse, o Soares vai encaixar bem. E o Soares encaixa, faz um passo até óbvio. Achei que ele ia na esquerda, porque estava mais em profundidade. Foi no André Henrique, o André Henrique demorou, finalizou em cima do adversário e perdeu o gol, tocou para a linha de fundo. Cara, era uma chance clara de gol que ele tinha ali. Era uma chance. Ah, mas se a bola fosse do pé do Soares, por exemplo, possivelmente seria gol. Então é uma chance clara de gol. E ele desperdiça. É óbvio, contra o Bragança Paulista foi muito mais claro. Mas para um cara da idade dele, do naipe dele, que está num time grande, que precisa ser comprado para permanecer num time grande, está perdendo chance demais o André Henrique. Eu sei que a gente pode argumentar que é garoto e não está pronto, que veio do Ercílio Luz, de Santa Catarina, estava disputando o catarinense e aí do nada está aparecendo no Grêmio. Está tudo verdade. Mas assim, é a avaliação que eu preciso fazer dele. Ele está com a camisa de, não titular, mas na camisa do Grêmio principal, está sendo colocado em campo. Porque, cara, ele precisa. Ele precisa desempenhar mais, principalmente para quem quer ser comprado. Bom, dito isto, precisamos falar de duas outras coisas. Primeiro, que jogo tenso, né? Jogo, lembrando, uma galera começou a lembrar do Grêmio e Palmeiras de antes. Parecia um jogo de Campeonato Brasileiro normal, mas não foi, sinceramente, né? Foi Grêmio e Palmeiras de Filipão, lá atrás e tudo mais. Luxemburgo da vida e tal. O Palmeiras de antes. Por quê? Muita tensão. Primeiro, o Reinaldo brigando com o Gustavo Gomes na saída do vestiário. Depois, empurra, empurra no gramado. Vidia Sante expulso. Aí, o Abel Ferreira sai dizendo que foi um roubo que aconteceu. Dirigentes dos caras ou integrantes da comissão técnica dizendo olha, não temos culpa do que aconteceu contra o Corinthians. Não é nossa responsabilidade. O Antônio Bruno, que nem devia estar no gramado, viste de futebol invadindo lá a área que já era a área de jogo. Não podia estar lá com bola rolando. xingando todo mundo. Tá tudo, é tudo uma muita confusão. Pra minha visão, injustas as críticas. Primeiro, Vidia Sante fez uma falta. Fez uma falta pra segunda amarela. Não tem que reclamar. O Palmeiras também não tem que reclamar porque, pô, o Grêmio fez cera e fez. Renato, usualmente, reclama dos times pequenos que vêm pra cá fazer cera. Ele fez. O time do Grêmio fez cera. Como vários outros times no Brasil fazem. O juiz foi lá e deu oito minutos de acréscimo. Ponto. Tinha que expulsar o Vidia Sante e tinha que dar os minutos de acréscimo. Ah, mas uma falta que o cara deixou aqui ou lá. Velho, a arbitragem não vai acertar todas e tudo mais. Mas, assim, é muito... Eu não gosto de ficar falando de árbitro toda hora. E quem acompanha o canal... Sei que todo técnico sempre fala isso, né? Eu não gosto de falar de arbitragem. Mas pá, 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 pá. Eu, por normalidade, não fico falando de arbitragem aqui no canal. Acho que se você acompanhar os vídeos, vai ver. Mas sabe por quê? Porque eu penso que é um saco. A galera fica assim toda hora com essa injustiça. Ah, mas ele inverteu uma falta. Vai acontecer, o cara não é robô, ele não tem olho nas costas e tal. Vai acontecer. É muita reclamação. É muita reclamação. Muita reclamação do Abel Ferreira, que tá reclamando injustamente, que tá brigando com todo mundo, dizendo que é roubo, dizendo que ele não foi roubado. O Vidia Sante foi bem expulso, os acréscimos foram bem dados e tá tudo certo. E o grande também, que foi lá, ficou brigando. Que, cara, não tem muito por que brigar. Porque, afinal de contas, o foco agora é pensar na campanha do G4. E sim, é o que eu penso. Não acho que vai pegar o Botafogo. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.